Olha, auditores do Tribunal de Contas do Estado estiveram na Prefeitura de Balneário Camboriú em busca de provas. Denúncias levantadas pela Procuradoria do Município no ano passado e também recebidas pelo Ministério Público dão conta de possíveis irregularidades. Papéis e computadores inclusive foram levados pelos funcionários do TSE. Vamos ver? A quinta-feira foi movimentada na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Auditores do TSE, Tribunal de Contas do Estado, estiveram em diversas secretarias. O que motivou a vinda deles aqui foi o relatório da Controladoria do Município, que aponta irregularidades na Secretaria de Planejamento Urbano e Fazenda. Na era de conhecimento da Prefeitura, a visitação de uma equipe de auditores aqui dentro da Prefeitura. O Tribunal de Contas tem a capacidade e a competência de ir mais fundo nesses procedimentos de investigação administrativa. Por que tem alguns profissionais com competências que a Prefeitura não dispõe, como por exemplo um auditor de tecnologia da informação? Quatro auditores do Tribunal de Contas do Estado passaram a tarde desta quinta-feira na Prefeitura de Balneário Camboriú e continuam trabalhando por aqui na sexta-feira. Eles buscam documentos e computadores que comprovam a auditoria realizada pelo próprio município no ano passado. Informações de controles apagadas, processos rasurados com caneta, cálculos errados de orçamentos que podem ultrapassar o valor de 30 milhões de reais. Com a morte do engenheiro Sérgio Renato Silva, assassinado mês passado, um grupo na Secretaria de Planejamento Urbano foi criado para identificar as irregularidades apontadas no relatório. O ex-funcionário morto denunciou ao Ministério Público os erros cometidos nos últimos cinco anos e iria depor nos próximos dias. Caso as irregularidades se comprovem, o município pode revogar atos e punir os agentes públicos envolvidos. Nós vamos fazer um procedimento de inspeção retroativo nos últimos cinco anos para a gente verificar realmente a regularidade de todos os procedimentos de outorga de solo criado. Já na Câmara de Vereadores, a criação de uma CPI sobre o caso ainda não é dada como certa. Os vereadores esperam as conclusões do grupo especial criado pela Prefeitura. A Câmara de Vereadores irá chamar sim a comissão, iremos analisar quais foram os atos administrativos que a própria administração pública já fez e iremos tomar a decisão se cabe ou não uma CPI. Com o relatório da controladoria do município feito o ano passado, com o trabalho do Tribunal de Contas que deve ser concluído nos próximos meses e com a denúncia em andamento do Ministério Público Estadual, caso haja comprovação ou indício suficiente de crimes contra o poder público municipal, a Justiça pode acatar os resultados e iniciar um processo jurídico para condenar os envolvidos e recuperar os recursos perdidos. E tudo tem que ser registrado no TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Olha, segundo aí a Secretaria de Controle Governamental e também de Transparência de Balneário Camboriú, as irregularidades apuradas na Secretaria de Planejamento estariam ligadas a processos da construção civil, como por exemplo, o descumprimento do decreto que suspendeu a análise e aprovação de novos projetos, venda adicional de solo criado em áreas proibidas, falta de controle sobre a cobrança dos adicionais construtivos em pelo menos 47 edifícios e também liberação de obras sem recolhimentos das taxas e várias outras irregularidades. Vale reforçar que cabe à Polícia Civil esclarecer se o assassinato do ex-funcionário da Secretaria Sérgio Renato Silva está relacionado também com tudo isso ou não.